E pra cuidar de um carro desse, é simples. Ele dá uma cortada, acende a luz da injeção e volta ao normal. Agora a parte de vazamentos também, ó. Aí acontece isso. A mola escapa. Tá um pouco mais de 1000 km. Eu dei um rolê nele e dá uma olhada. Motor com 251 mil quilômetros. Quem gostou aí da revisão e das dicas, aquele like pra dar uma força. Fala pessoal ligado aí nos rondinhas que são revisados na Jotec, beleza? Hoje estou a bordo de um G6 ano 2000 LX manual. Então esse aqui é um rondinha que sempre teve dono. Inclusive eu fui um deles. Então hoje ele está com Ezequiel, que eu vendi pra ele há 3 anos e meio. Ezequiel pegou com 225 mil. Hoje está com 251. Então nesses 3 anos e meio ele rodou 26 mil quilômetros. Então é o que eu falo. Quem pega um carro desse ano, depois dos 200 mil quilômetros. O ideal é pessoas que rodam em torno de 10 mil, 15 mil por ano. No caso aqui o Ezequiel rodou menos de 10, né? Vou ver menos de 10. Tranquilo. Aí é só fazer aquela revisão anual, né? Ou a cada 10 mil quilômetros, que não vai ter surpresas. Então porque eu falo que esse carro sempre teve dono. Esse carro ele foi revisado na concessionária até os 120 mil quilômetros. Eu não lembro a última revisão é o ano. Então eu comprei de um cliente, um cara muito caprichoso, um cara que procurou esse carro até ele achar um carro perfeito pra ele. Ele pegou com 150 mil. Então eu fui o quarto dono. Ezequiel, consequentemente, é o quinto dono. E pra cuidar de um carro desse, é simples. É simples. Eu sempre falo isso. É cuidar do sistema de arrefecimento, usar um bom aditivo, de preferência original. Apesar que ele tá usando o Petrona já faz um bom tempo. Que é bom também. E um óleo de qualidade. Então, o Ezequiel utiliza o 1040, que é o óleo que eu passei a utilizar. No caso ele colocou um Shell. Um óleo de boa qualidade, um semi-sintético. Depois eu vou mostrar a vareta lá. O óleo marronzinho, clarinho, limpinho. Motor original. Não bate, não queima. Não vaza. Quando eu vendi pra ele, eu fiz uma revisão completa de motor. Trocada dentada. Retirado os vazamentos. E a suspensão, foi antes de eu comprar. A gente trouxe pra fazer a suspensão. Fizemos geral. Só foi trocada as buchas do facão. Porque foi colocado o Axos. Axos é frágil, né? Agora colocou o R-Flex. E o restante tá aí, já há cinco anos. Sem problemas. Então é assim. Cada carro. Cada... Esses rondinhas. É assim. Eles têm os problemas comuns. Comuns. Todos eles, por exemplo, estouram essa mangueira que sai debaixo do distribuidor. Todos estouraram. Ela fragiliza com o tempo. Principalmente os que ficam na água, né? E estouram. Tem uns que dá muito bem. A hora de suspensão. Sempre tá estourando uma buchinha. Outros dá problema de partida. Aí já é meio particular. Então, o que o Ezequiel vem fazer dessa vez? Então, ele tem uma reclamação. Que de vez em quando o carro lhe dá uma cortada. Ele dá uma cortada. Acende a luz da injeção e volta ao normal. Isso aconteceu comigo. Quando eu estava com ele. Começou a fazer isso. De vez em quando. Foi mais frequente. E o que eu fiz na época? Troquei a bobina de ignição. E resolveu. Então, é o que vamos fazer agora. Deve ser o mesmo problema. Tá certo que rodou aqui? 30 mil quilômetros. Não era pra dar problema na bobina. Mas. Já é uma característica. De repente. Se continuar dando esse BO. Trocar. O jogo de bobina. Do distribuidor. Coisa desse tipo. Mas é tranquilo. Ele dá um cortinho. E aí já volta ao normal. Né? Assusta. Mas não é nada grave. Agora a parte de vazamentos. Também, ó. Essa tampa já tá aí. É 25 mil km. Então, não vamos mexer nisso. Né? Daqui mais uns 10 mil quilômetros. É interessante. Fazer a verificação aí. Das válvulas. Agora, outra reclamação dele. Que demorou a perceber. É... Tá dando um... Um raspado feio aqui nessa roda. Eu tava entendendo que é na hora que freia. Mas não. É... Mais na hora que esterce. Pra esquerda. Mas às vezes mesmo na reta. Então, vamos ver o que tá acontecendo. Né? Porque o disco... Né? Pastilha deve estar bem gasta. Eu acho que na última revisão comentei com ele alguma coisa desse freio. Que ia precisar fazer logo, logo. Então, eu acredito que aí é disco, pastilha. Já verificamos o fluido. Se é necessário trocar. Mais uma reclamação dele foi vibração. Eu entendi que era uma coisa de suspensão, escapamento. Mas andando nele, já peguei, pessoal. Peguei a vibração lá atrás. E eu tô sempre falando sobre isso. Que tem a mola. As molas que fazem a mola ficar aberta. E existe lá um separador dessas molas. E normalmente tem alguém que vai lá... Pode ser que escapa sozinho? Não sei. Até onde eu sei, alguns curiosos que vêm aqui e mexem. Aí acontece isso. A mola escapa. Tá aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ela fica aqui, né? Tem uma posição certa. Que deixa as molas na posição correta. O jeito que tá aqui, fica vibrando o tempo todo, hein? Vibração forte. Então, é bem tranquilo, né? Aquela revisão anual bem tranquila. A última foi em novembro do ano passado. 11 meses. E trocamos o radiador. O radiador estava com vazamento. Só que ele voltou. Voltou depois de quatro ou cinco meses. Estourou o radiador. MTF. Por isso que eu não indico mais. Não indico mais MTF. Porque às vezes dá sorte. É tipo assim. De 3, 4, 1 dá BO. Então, é melhor não arriscar mais. E aí também. Às vezes a boca aqui. Bocal não encaixa direito. O dreno lá embaixo não funciona. Então, é má qualidade. Então, foi colocado um denso. Não deu mais BO. Então, como eu falei, pessoal. Ele trocou o óleo. Faz um pouco mais de 1000 km. Eu dei um rolê nele. Dá uma olhada. Motor com 251 mil quilômetros. Então, é o que eu falo. Sempre fez revisão na concessionária. Então, não usava 20,50 não. Porque concessionária não tem 20,50 há muito tempo. Então, usava o 10,30. Né? Original. O proprietário que eu peguei. Acho que ele continuava. Usava o original. Eu passei a usar a Voline. 10,30. 10,40. E tá aí. Então, eu olho o que eu tô. Oficializando aí para os rondinhas. Principalmente aí os que passou dos 200. Tô chegando nos 200. 10,40. Semi-sintética. É um bom óleo para esse motor. Então, vamos lá. É, às vezes eu acerto, hein? Da última revisão até agora. Dizia que ele rodou quase 10 mil km. Ele rodou praticamente 10 mil. E na última revisão. Eu vi os discos. Né? Que não tava legal. A pastilha no osso. Falei, ó. Você roda aqui. Mais uns 10 mil quilômetros. E foi o que ele rodou. Foi o que ele rodou. 10 mil. Cadê a pastilha? Então, como já a intenção era trocar o conjunto, né? Então, agora tá na hora. Começou a fazer barulho. Ele pega, né? Pega aqui nos cantos. Então, vamos já trocar o conjunto aí. Roda mais uns bons KMs aí. Fluído tá o quê? Medir a contaminação. Até mesmo a coloração é boa. Então, aproveitando aí, né? Revisão e tal. Já pegamos coifa rasgada. Aí começa a melar tudo, né? Então, aqui, ó. Já trocar essa coifa. Agora, um detalhe, pessoal. Deu uma olhada ali embaixo. Motor bem seco. E um detalhe aí do último rondinha do Natan. Eu percebi umedecendo. Ele não tava pingando. Aí eu falei pro Natan. Natan, é o seguinte. Tava umedecendo aí. Se começar a pingar. A próxima revisão, trocamos a junta do kart. E lá no Natan foi colocado o original. Pessoal, eu cheguei na conclusão. Que a Elring é melhor que a original. Aqui foi colocada a Elring. Dá uma olhada aí. 26.000 km. 3 anos e meio. 5, 5, 5. Então, é aquele negócio. Às vezes a pessoa acha que a original é melhor. E como já é um kart usado. Já tirou várias vezes. A original, às vezes, não dá tão certo. Que nem essa Elring. É uma junta mais grossa. Que dá muito bem nesse motor. Disco da marca Hiper Freios. Então, melhor do que isso. Só dois disso. Dois centésimos. No total. Perfeito. Pra retirar o eixo. Pra trocar a coifa. Precisa soltar a manga da bandeira superior. Então, o que eu peguei aqui. As buchas OK. Mas o pivô aqui. Tem folga. Tá bem mole. Não é original essa bandeja. Por isso que tá folgado. Então, ele tem uma pequena folguinha. Que se não tiver fazendo ruído. Vai fazer. Então, vamos aproveitar. E já trocar esse pivô também. O restante aí. Está tudo OK. Do lado direito. A pastilha derreteu também. Agora, achei estranho. Esse lado aqui. Tem sinalizador. O sinalizador tá. Do jeito que ele tá aqui. Não ia sinalizar nunca. Será que fui eu que fiz isso? Eu já diminui. Mas nem tanto assim. Mas adianta. Aqui, ó. Tinha bastante pastilha. Às vezes acontece isso. Do outro lado. Aqui foi até. Tinha espessura ainda. Você vê. Cobreque. Eu nem tô utilizando mais cobreque. Essa pastilha já foi boa. Não é das melhores, não. Então, aqui. Mesma coisa. Excelente. Deu. É. Tem hora que chega a dar. Três centésimos. Isso não é nada. Revisão de carro seminovo. É assim. É. É bem rápido. Tem muito o que fazer, não. Então, foi dada aquela geral ainda que precisava ser feito. E não pode faltar aquele acabamento final, né? Aquele capricho final. Então, tá aí. Sem o ruído. Lá das molas do partamala. Aquela vibração forte. Ezequiel até comentou que talvez foi com ele mesmo. Que ele fez uma compra meio grande. Já na hora de colocar as coisas no partamala, talvez enroscou lá, desencaixou. É. É um projeto meio... Meio esquisito aí da Honda. Mas, beleza. Foi trocada a bobina de ignição. Apesar que a bobina que estava aí, aparentemente nova ainda. Mas, da outra vez, eu troquei a bobina e resolveu. Aqui estava aí uma DPL. Coloquei a magnete. Aí, tem que prestar atenção se está havendo aquele repique aqui do relé. Do relé da bomba. Então, tem que prestar atenção nessa falha que dá. Se der aqui uma batida aqui no relé, aí pode ser falha do relé. Aí já não é ignição. Aí seria injeção. Mas, continua... Continua a observação aí. Mas, do resto, está tudo beleza. Motorzinho. E é original, hein? Olha a junta do coletor. Nunca foi retirado o coletor daí. Motor super novo. Então, é isso aí. Quem gostou aí da revisão e das dicas, aquele like para dar uma força. E até o próximo rondinha. Falou, pessoal. E aí E aí ... E aí E aí E aí Obrigado.